No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o Sada Cruzeiro e a estreia no Sul-Americano de Voleibol 2020. Fique comigo até o final do vídeo, você vai ter mais informações sobre esta competição. Fala da vinheta! Beleza, galera? Bem-vindos! Este é o canal do professor Giovanni Soldera. Já vai dando o seu like aí no vídeo, vai se inscrevendo em nosso canal se você é um visitante pela primeira vez e também ative o sininho para novas notificações de vídeo. Hoje nós iremos falar sobre o Sada Cruzeiro e a estreia que vai ser agora, amanhã, nesta terça-feira. No Sul-Americano de Voleibol. Vai começar a disputa entre os maiores clubes do continente. Sediado pelo Sada Cruzeiro em Contagem no Ginásio do Riacho, o Sul-Americano Masculino de Clubes 2020 começa nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro. Ex-campeão do torneio, o clube estrelado faz a sua estreia às 20h contra o uruguaio Juan Ferreira. Antes disso, às 18h, a primeira partida oficial é disputada por um PCN da Argentina e Regatas Lima do Peru. A competição continental e vale-vaga no Mundial de Clubes 2020 tem seis postulantes aos títulos divididos em dois grupos. Na chave A, além do anfitrião e da equipe do Uruguai, está o argentino Bolívar Volley. O grupo B é fechado pelo EMS Taubaté, além dos dois estreantes desta terça. Disputando a sua primeira edição de Sul-Americano, o canadense Gordon Perry espera grandes desafios em contagem. Vamos para mais uma competição muito importante para o clube. Será necessário encontrar o nosso melhor jogo para nos mantermos sempre no topo, jogando bem e desenvolvendo o nosso time. Vamos encarar bons jogadores durante esta semana. Habilidosos, serão muito complicados e toda a nossa atenção será necessária, afirmou o atleta. Nesta primeira fase, enfrentamos os argentinos, que têm um sistema defensivo muito forte. O essencial será jogar o nosso melhor para buscar os bons resultados a cada dia, avaliou ou ponteirou. O segundo dia de Sul-Americano começa com a estreia do time de Taubaté diante do Regatas Lima às 18h. E em seguida, tem o Clássico Brasil-Argentina com a disputa entre Sada Cruzeiro e Bolívar Vôlei, às 20h. Na quinta-feira, dia 13, a raposa folga na tabela. E a fase final, que tem transmissão ao vivo do canal Sport TV 2, é disputada na sexta e sábado. Se você está interessado pela venda de ingressos, os ingressos para todo sul-americano já estão disponíveis para o torcedor em centraldoeventos.com.br. Repetindo, centraldoeventos.com.br. Durante toda a competição, a bilheteria do Riachão abrirá uma hora antes do primeiro jogo do dia e os ingressos para a fase classificatória custam R$ 20,00, com meia entrada a 10. Na fase final, os bilhetes têm o custo de R$ 30,00, com meia a 15. Quem quiser acompanhar todo sul-americano pode adquirir um pacote promocional por R$ 80,00. O ingresso é válido para toda a competição. Música 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 Música